Oi gente, tudo bom? Hoje é sábado e eu estou indo para uma festinha da empresa, depois eu vou na loja de Halloween, fantasia para o Halloween, porque o Halloween está chegando e vou mostrar tudo para vocês, é um mini vlog de sábado, que eu não tenho muita coisa para gravar não, mas o vlog é bom né, eu adoro vlog. Então vamos lá, já estamos indo agora a festinha, vamos almoçar por lá, vai ter jogo, comida e depois eu vou ver para onde eu vou e vou mostrar para vocês, tá? Até mais! Teste, teve comida O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. Como nós chegamos atrasados lá no evento, aí não tinha mais comida. Era assim, mas pra ter aqueles negócios de vender, coisa. E como eu trabalho numa fábrica de armas, aí tinha arma pra vender, uns tiros. E aí fomos almoçar no Peneira Bread e agora estamos indo fazer supermercado pra semana. Aí foi pra casa lavar louça. Então vamos pro supermercado agora. Aqui no supermercado, daqui a pouco foi pra casa, tem quase ninguém aqui. Better Harbor. Saí do supermercado e a TJ Maxx é daqui, ó, pertinho. Aí eu vou lá olhar. O vlog tá pra terminar daqui. Eu vou no Walmart e aí vou pra casa. Tchau. 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 Tchau.